Demissão em massa na fábrica da Santista em Nossa Senhora do Socorro. Foi hoje pela manhã. A empresa anunciou por nota o encerramento das atividades na cidade sergipana e a consequente demissão de 200 empregados. A medida foi atribuída pela direção da Santista à crise econômica que afeta o país. As atividades da fábrica serão transferidas para outra unidade em São Paulo.